O propósito do homem está sempre acima do propósito da mulher. Com o passar do tempo, o valor sexual do homem aumenta e o da mulher diminui. Sexo é extremamente fácil e barato hoje em dia, graças ao feminismo. Um dos problemas da infelicidade feminina é que a mulher não quer servir. Essas são apenas algumas das muitas frases machistas difundidas na internet todos os dias em perfis com milhares de seguidores. 300, 800 mil. Eu não acredito que eu estou lendo isso. Eu me sinto péssima. Gente, esse povo está doido da cabeça. Isso é muito ruim para o homem, inclusive, que tem que valorizar a mulher, aliás. Isso aí é, para mim, ter que rasgar cada um desses aqui e jogar fora. Eu me sinto ofendida. Nossa, é absurdo, né, gente? E só a frase não faz o menor sentido para mim. E tem mais de 300 mil seguidores. São frases compartilhadas por grupos com discurso de ódio e que pregam a inferioridade feminina. Esta semana, uma atriz e uma influenciadora foram ameaçadas de morte por um desses homens. Ele se apresenta como coach da masculinidade. Se você quer ser uma mulher de alto valor, como você vai servir o seu homem? Você não pergunta para a mulher para quantos caras você deu, porque você nunca vai ter resposta completa. E se ela te dá uma resposta, você multiplica por dois. Tiago da Cruz Escoba, ou Tiago Schutz, como ele se apresenta na internet, usa suas redes e dá até curso online sobre a filosofia dos Red Pills. Homens que acreditam que são superiores às mulheres e que o feminismo deve ser combatido, pois ele estaria oprimindo a classe masculina. O que se vende é a ideia de que um homem apaixonado, um homem, em aspas, bonzinho, é um homem que abandonou a sua masculinidade e vai sofrer, então, na mão das mulheres, nós, malévolas. O propósito do homem está sempre acima do propósito da mulher. A mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. O cara vai exercitar isso aí, ele começa a entrar um pouco mais nessa questão da rebeldia, de ser um cara mais autêntico, de ser um cara mais original. A atriz e roteirista Lívia Lagato, indignada com as ideias do influencer, fez uma paródia em sua rede social, sem citar nomes. Homens indo pelo seu próprio caminho, rumo à casa da mamãe. Tá na hora de sair do armário e gritar pra todo canto, eu sou misói! A resposta de Tiago Schutz veio de forma violenta durante a madrugada. Você tem 24 horas pra retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala!